O Panorama TVC está de volta. Em setembro, todo o país desenvolve ações educativas durante a Semana Nacional de Trânsito. O objetivo é mobilizar a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro. Nexano, o tema da campanha é Paz no Trânsito, começa por você. Para falar sobre as ações desenvolvidas na cidade, eu converso agora com o Pedro Romero, que é o coordenador de educação para o trânsito aqui em Rio Preto. Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado. Pedro, eu já quero perguntar para você qual que é o principal objetivo dessa Semana Nacional do Trânsito. A semana que começou dia 18 e termina dia 25, o objetivo é a conscientização da população de modo geral, tanto pedestres como motoristas, porque todos têm seus deveres e obrigações. Então, a conscientização por um trânsito mais seguro, para evitar, por exemplo, seguro e gentil. Dessa forma, a gente consegue evitar o índice de acidentes. Hoje não fala mais acidente, fala sinistro. Então, para reduzir o índice de sinistro no trânsito, consequentemente, o número de óbitos. Para você ter uma ideia, Rio Preto, o ano passado foram 57 óbitos no trânsito de Rio Preto. O trânsito, quando você fala em Rio Preto, são nas vias dentro da cidade? Urbana. Sem contar as rodovias? Sem contar as rodovias. Então, foram 57, o ano retrasado 70, já conseguimos reduzir. E a gente trabalha de uma maneira bem intensa. E como é que você consegue reduzir? Isso é com a educação de trânsito, educando as pessoas. Só que a educação, ela é uma coisa a longo prazo. Então, a gente leva um tempo importante para conseguir conscientizar. É igual você pega, por exemplo, o meu tempo, quando eu tirei a habilitação. Não era obrigatório usar o cinto. Então, muita gente da minha geração, até hoje, tem dificuldade de colocar o cinto. Fala, ah, o cinto sufoca, tá? Mentira, não sufoca. Se ele colocar corretamente, que é aqui, ele não vai se focar. Vai se focar se for colocar na garganta, né? Então, mas são relutantes, não tem esse hábito. Tem gente da minha família que toda vez eu falo, põe o cinto. A pessoa não põe. Aí eu não saio enquanto ela não colocar. Agora, o jovem de hoje, por exemplo, ele comete outros delitos. Comete, sim. Mas, por exemplo, quando a criança não cai, a primeira coisa que ele faz é põe o cinto. Porque ele aprendeu quando era criança. Então, a educação era desse jeito. Então, você precisa, para o momento futuro, fazer educação. No momento presente, você precisa da fiscalização. Porque, dessa maneira, nós vamos forçosamente obrigar a pessoa a respeitar o trânsito. Sim, o município acompanha a realização dessa campanha há bastante tempo já, né? A gente tem aí algumas coisas bem fixas, já que é a questão do Téa Trânsito. Eu queria que você falasse um pouquinho há quanto tempo vocês trabalham educação no trânsito em Rio Preto e depois me fala um pouquinho do Téa Trânsito. Bom, educação de trânsito há muito tempo. Só eu, por exemplo, estou desde 2009, né? Então, já faz bastante tempo mesmo. Agora, o Téa Trânsito, por exemplo, essa foi a 13ª edição do Téa Trânsito, foi um sucesso. Nós começamos em 2010, então seriam 15, mas a pandemia... Para quem não sabe, a gente está falando aqui de Téa Trânsito, mas para quem não sabe o que é o Téa Trânsito. O Téa Trânsito é um festival de teatro, cujo tema é o trânsito. E é feito para... tem duas modalidades. Uma modalidade especial, que é para alunos do Ensino Fundamental II, e tem a modalidade prêmio, que é para ensino médio. Então, eles têm uma amostra teatral durante... começa em agosto, durante quase um mês todo, tem uma amostra teatral. E dessa, classificam três de cada modalidade. Aí, no dia 18, teve... foi a inauguração da nossa Semana Nacional do Trânsito, né? No dia 18, teve a modalidade prêmio e no dia 19 e ontem foi a... ao contrário, quer dizer, no dia 18 foi a modalidade especial e ontem a prêmio, concluindo o festival. Foi um sucesso, foi uma maravilha, foi muito bom. Esse longo trabalho, vocês conseguem perceber os resultados? A gente consegue, né? Tanto no Téa Trânsito, como em outras atividades. No Téa Trânsito, especificamente, você imagina, você leva ao adolescente, vou chamar adolescente, vou chamar criança, porque já tem, né? Então, você leva o adolescente, incentiva ele a criar a peça. Então, são eles que criam, não pode ser adulto, tem que ser eles. Então, eles têm que pesquisar o assunto de trânsito, eles têm que ir atrás, eles têm que conhecer as leis. Então, estão lá envolvidos com aquilo lá tudo, quase que comprometidos com aquilo tudo. Enquanto eles estão aprendendo, eles estão ensaiando, a galera da escola está aprendendo, os professores estão aprendendo, estão revendo. Depois vou falar sobre essa questão do rever. Porque a gente tem, no dia a dia do trânsito, vai esquecendo certos conceitos que precisam ser relembrados de vez em quando. Eles fazem isso com a gente. Então, eles multiplicam dentro da escola. Aí eles vão em casa, multiplicam com os pais, com os amigos, familiares e tudo mais. E chega no momento do Téa Trânsito, eles multiplicam com a plateia. Então, aquilo que eles estão aprendendo, eles estão repassando para nós, num volume muito grande. Então, o Téa Trânsito tem um alcance enorme com relação à população. Muito mais, por exemplo, do que eu parar no semáforo e fazer uma panfletagem. Porque o panfleto, tecnicamente, diz que cada mil panfletos, um é alcançado. Então, é um número muito pequeno. O Téa Trânsito, não. Ele alcança muito depressa. E através da arte cênica, que concentra as pessoas a assistir, conscientiza muito mais. Então, é um negócio muito bacana mesmo. Também é um investimento no futuro, né? Porque essas pessoas vão tirar a carta. Então, próxima habilitação. São pedestres hoje, às vezes ciclistas, né? E o futuro motorista. Então, estão bem próximos de aprender, de começar a utilizar já. Você disse agora há pouquinho que 57 pessoas morreram no trânsito de Rio Preto no ano passado. Quais são as principais causas desses acidentes dentro da cidade? Olha, desses acidentes, eu posso dizer que pelo menos 85% desses acidentes têm pelo menos uma motocicleta envolvida. Eu não quero dizer que a motocicleta seja a vilã da história, mas o mau uso da motocicleta que transforma nesse índice, né? Então, a sensação de liberdade, você não está com os quatro, ela estaria toda te cobrindo e tal. Então, você dá uma sensação de liberdade. Então, você se sente mais empoderado. Mas é aí que você se engana, é que você é mais frágil, né? Então, acontecem muitos acidentes e é aquela história, né? É um jargão. O para-choque é você, é verdade. A hora que bater, é você que vai. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente procura intensificar o trabalho com esse segmento do trânsito, que é o motociclista, né? É uma coisa difícil. Nós temos um motofretista também, que é esse pessoal que faz entrega. Eles têm que fazer quantidades para poder ganhar um pouco mais. Então, eles correm para ganhar um pouco mais. A necessidade financeira que eles têm, a gente até compreende, mas não entende o que eles têm. Por isso, arriscar a vida deles, entendeu? Então, é um assunto muito delicado e importante que a gente tem que tomar e providências que vão além da sinalização. Eu falo que a sinalização de trânsito de Rio Preto, por exemplo, é uma das melhores do Brasil. Se entra em cidade de porte maior que o Rio Preto, não tem como o Rio Preto tem, até nos bairros periféricos, é bem sinalizado, tem área de estacionamento, tem tudo sinalizado. E em cidades até maiores que a nossa, não tem. Então, a nossa cidade é um exemplo de sinalização. O que falta é respeito e educação. Que a maioria dos acidentes com óbito envolviam motocicletas. E eu achava, Pedro, que era por conta de celular. Então, eu queria que você comentasse isso. O celular também é muito, tem algum impacto no trânsito? É, tem um grande impacto no trânsito, né? Só que não tanto o óbito quanto a motocicleta. Por isso que você tem a motocicleta naquela ocasião, naquele momento. Eu tenho visto coisas, eu ando muito pela BR-53, que é meu caminho para casa. Pessoas teclando, não é conversando no celular, que já é grave. A pessoa teclando no celular, dentro de uma rodovia extremamente perigosa, como a BR-53, em moto, em bis. Na moto, eu achei que era um gato. É, para você ver como é que é. A irresponsabilidade é tamanha que até agora, em veículos de duas rodas, eles estão teclando no celular. Ontem mesmo, eu vi um moço na bicicleta, teclando, eu falei, mas como que ele está conseguindo essa magia? E eu costumo falar, eu dou muita palestra, né? Eu falo, gente, o WhatsApp é uma mensagem instantânea, mas não significa que você tem que responder instantaneamente. Você espera, vai responder depois, né? Não vai estar morrendo ninguém, eu falo, até brinco, né? E é verdade, as pessoas não têm essa impaciência. Então, eles ficam o tempo todo. Eu fico motorista com a mão no volante, e falando no celular, e coloco o áudio do WhatsApp, e fica falando assim, a mão dele está ocupada, você não pode ter nenhum objeto nas mãos que não seja o volante. Aliás, as duas mãos do volante, né? Então, é muita... Vamos falar de desrespeito, mas é desrespeito ao trânsito, a si mesmo, o uso do celular. Então, isso é muito perigoso, que ele tira a tensão. Você vê, quando você vai viajar de ônibus, às vezes eles falam, não conversa com o motorista, por quê? A sua conversa tira a tensão. Agora, você imagina você ficar teclando no celular, você usando o áudio do celular, para isso tem que segurar ele na mão. Ah, eu tenho viva voz, né? Amenizo um pouco, mas também não pode usar a viva voz também. E parado no semáforo, Pedro, pode? Também não. Também está em trânsito, você está parado momentaneamente. Então, para num acostamento, para numa vaga, se for tão urgente assim. Porque, primeiramente, você está colocando a sua própria vida em risco. Em segundo lugar, a vida dos outros. Porque, num momento de distração, você não percebe, de repente, uma bicicleta atravessando, um pedestre atravessando, você não viu, você vai, às vezes, até tirar a vida dessa pessoa. Então, não é uma coisa que você deve fazer, gente. O celular é um instrumento importante, é altamente tecnológico. Eu até falei esses dias, ele é igual um computador desse... Tudo que tem no computador, eu, por exemplo, eu sou engenheiro civil, eu uso tudo no celular. Então, o celular é um instrumento que é inevitável para nós, importantíssimo. Mas tem que saber usar. Tem momentos que você precisa deixar ele de lado. Senão, você pode colocar vidas em risco. E como a gente está falando aqui da Semana Nacional, a gente citou o Teatrânsito, a Secretaria tem outras atividades previstas para essa semana? Sim, a gente tem a Minicidade do Trânsito, por exemplo, que é um dos maiores. É um carro-chefe nosso, o Teatrânsito é um carro-chefe sazonal. A Minicidade é um carro-chefe anual. Durante todo o ano, a gente visita escolas, eventos, onde a gente vai e a gente está aí. E é o maior sucesso, que é para crianças entre 6 e 11 anos de idade, tem esse limite. Enquanto o Teatrânsito é 12 a 17, ela é de 6 a 11. Depois nós temos de 3 a 5, nós vamos desde o início até a melhoridade, a ação educativa. E ele educa bastante, porque tem uma aula teórica, então, primeiro ele vai para a sala de aula, no projetor nós vamos mostrar o nosso vídeo para eles lá e comentar. Tem uma professora que sempre está comentando, ensinando eles lá. Aí eles vão ganhar um caderninho, que tem tudo aquilo que ele assistiu, vai ter para ele guardar e levar para casa. E além de que vai ter uma carteirinha de agente mirim, então vai poder mutar o pai dele, vai poder, sabe, aquela coisa toda. E a criança, ele sente importante nesse quesito. Então, aquilo que ele aprendeu na aula teórica, ele vai para a aula prática, vai para a minicidade. Lá ele vai conviver com o semáforo de verdade, ele vai conviver com o pare, ele vai conviver com a faixa de pedestre. Então, ele vai poder exercitar tudo aquilo que ele aprendeu lá. Então, ensina muito, ensina bastante mesmo. Essa minicidade, ela é fixa ou vocês levam até a escola? Essa é itinerante, né? Ah, bacana. É um sonho. A gestão da Edine está terminando, mas foi um sonho deles, e a gente, como Departamento de Educação, espera fazer um dia uma cidade fixa. Mas essa itinerante, ela é bem interessante exatamente por isso. Porque a escola, por exemplo, são 200 dias letivos. Se você tirar os períodos de fim de semana, férias e que não se tem aula, sobra quase praticamente 200 dias mesmo. Então, a escola não pode perder o dia letivo dela para sair, para levar o aluno lá. Então, a minicidade vai até a escola. Então, a criança, ele perde ali 20 minutos de aula para poder trafegar na minicidade, mas não perde a aula. E aprende bastante sobre trânsito também. Então, eu, particularmente, eu gosto muito da minicidade de trânsito itinerante por esse motivo, porque ela vai ao aluno. Não precisa esperar o aluno vir, se locomover, depender de ônibus, depender de data. Não, ele vai, então... Pedro, e vocês têm materiais educativos lá na Secretaria que as pessoas podem solicitar? A gente tem bastante material educativo, sim. Temos jornaizinhos, temos panfletagem. Tudo que, quem precisar, tem empresas que sempre nos procuram, vão fazer a cipate deles lá. Mas tem material? Sempre temos. Está sempre disponibilizando, sempre que precisar. Então, reforçando, a Secretaria dispõe desse material. Quem tiver interesse em ter mais argumentos para trabalhar com educação de trânsito com crianças ou em empresas, como você mesmo disse, pode recorrer à Secretaria. Para a gente terminar, eu queria que você mandasse um recado, então, para o pessoal de casa da importância de a gente se conscientizar para um trânsito seguro, mesmo que a pessoa não dirija ou que a pessoa seja um pedestre, um ciclista. Enfim, queria que você deixasse o recado e para quem está vendo o panorama. Olha, o trânsito é o lugar mais democrático que existe. Ali estão todos os tipos de pessoas, todas as camadas sociais. Então, todo mundo tem o direito de exercer o que está na Constituição, que é o direito de ir e vir. Então, ele foi feito para isso. A sinalização de trânsito é feita justamente para garantir esse direito de ir e vir. Então, o semáforo existe para que você dê passagem para outra pessoa. O par existe, para você que dê passagem. A sinalização de velocidade é estudada, ela tem um motivo de ser com aquela velocidade. Então, você precisa respeitar aquilo que está colocado no trânsito, aquilo que está colocado na via como sinalização, porque é feito para preservar a sua vida, para preservar a nossa vida e a vida de todo mundo e garantir o direito de ir e vir. Se a gente não fizer isso, nós vamos estar desobedecendo as leis e sermos potenciais causadores de acidente. Então, vamos respeitar, vamos ser gentis no trânsito, vamos dar passagem para a pessoa, não vamos competir no trânsito, porque eu vejo muita competição. A pessoa querendo ir mais rápido que o outro, não deixar o outro passar, porque a rua é minha. Não vamos ser assim. Vamos ser, como eu falei, gentis e cordiais, vamos ser respeitosos. Se você quer ser respeitado na sua vez, respeite a vez do outro. E assim a gente vai poder reduzir acidentes, reduzir os óbitos, reduzir o número de pessoas que ficam internadas, porque às vezes não morre, mas às vezes perde um membro, pode ficar para a vida toda com sequelas. Então, para que isso, gente? É só você sair um pouco mais cedo. Está com pressa? Saia um pouco mais cedo. E quando estiver no trânsito, respeite, não deixe de respeitar, para que você seja respeitado. E para que todos nós temos um trânsito seguro, e saudável, sem mortes e sem travas. Está bom? Muito obrigada, Pedro. Fica então o recado aí da Semana Nacional do Trânsito, e do Pedro. A paz no trânsito começa por você. Obrigada. Obrigada.